Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é sempre um grande privilégio poder estar aqui para mais uma conversa. E hoje eu quero continuar comentando alguns parágrafos da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Então, a descida do anjo forte de Apocalipse 10 com um livro na mão. Esse livro é um livro de redenção, é um livro onde estão escritos os nomes de cada eleito desde antes da fundação do mundo. E ele veio, Jesus veio, precisamente para reclamar estes nomes que estão no livro de redenção. Ele veio para soltar estes nomes que estavam presos dentro do livro. Como disse São João, ou Jesus em São João, Pai, nenhum dos que tu me destes se perdeu. Eram teus e creram na minha palavra. Então, é precisamente estes nomes que estão ali escritos que ele veio redimir. Por isso, Cristo, ele é as primícias da ressurreição. Portanto, quando nós estamos em Cristo pelo batismo do Espírito Santo, nós nos tornamos as primícias. Então, estas primícias é o corpo de Cristo que está sendo vivificado pelo poder da palavra falada. Estas sete vozes, sete trovões, sete espíritos de Deus. Veja, esta mensagem do tempo do fim, que está dando vida a este corpo, porque na palavra está a vida. Há uma vida por trás dessa voz. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas, diz a Bíblia. Então, a verdadeira igreja está agora recebendo a influência poderosa da palavra. Veja, a vida que está por trás da palavra, essa é a dinâmica que vem sobre a mecânica, para fazer a mecânica funcionar. Veja, o Espírito de vida, assim como ele soprou sobre os discípulos, veja, assim como Deus soprou sobre Adão, veja, esses sete trovões de Apocalipse 10, a vida de Deus, a vida literal, para vir sobre a igreja, em ordem, para trazê-la para a ressurreição. Veja, uma igreja preparada para a ressurreição. Veja, agora note em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Veja, Cristo, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Por isso, a mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado, a vida por trás dessa voz, nos dias da voz, no sétimo anjo, diz a Bíblia. Veja, sete trovões, sete lâmpadas, sete espíritos, sete olhos, sete estrelas, veja, o mistério do ágica, uma igreja sendo formada pelo poder vivificador do Espírito Santo que está na palavra. Veja, e esse é o mistério que estremece o diabo. E o inferno inteiro está contra esse mistério. Cristo, o mistério de Deus revelado. Veja, essa vida por trás dessa mensagem, são os trovões que estremecem as fortalezas do diabo. Veja, e ele não pode prevalecer contra esta grande verdade. Cristo em vós. Veja, a palavra manifestada, a vida que estava na palavra vindo sobre a igreja, através, veja, da palavra falada que é essa mensagem. minhas palavras são espírito e vida, disse Jesus. Então, veja, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Veja, o poder da ressurreição vindo sobre a igreja. Mas cada um por sua ordem, Cristo, vírgula, as primícias. Então, quando você está em Cristo, batizado pelo Espírito Santo, você se torna as primícias. O primeiro grão maduro, os primeiros a serem vivificados, veja, a igreja que está viva, veja, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus, tem vivificado os nossos corpos mortais em ordem para trazer esses corpos mortais em sujeição à verdade da hora. Veja, depois, os que são de Cristo na sua vinda, ou seja, a igreja das sete eras, desde Paulo até o mensageiro da última chuva, verso 24, depois virá o fim, quando tiver entregue ou entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, do verso 21 ao 26. Então, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. A partir do parágrafo 513, veja, diz o profeta, ele, referindo-se a Cristo, a cabeça, por isso temos a foto, veja, essa nuvem em 63, veja, a cabeça descendo de acordo com Efésios 1, verso 10, onde Deus está juntando o que estava no céu e o que estava na terra, na união invisível entre Cristo e a igreja, a cabeça e o corpo. Por isso, Paulo prega em Efésios 5, grande é esse mistério, digo, porém, de Cristo e a igreja. Veja, 515, ele é as primícias da ressurreição, por isso Jesus Cristo, a palavra, deveria se manifestar aqui no tempo do fim, antes do arrebatamento, para vivificar o corpo de Cristo que é a igreja. ele é as primícias da ressurreição, está isso correto? Observe, então o que ele é? Ele é a cabeça do corpo a qual é a sua igreja. Então, Cristo operando o grande mistério, Cristo é o mistério de Deus revelado. Veja, e o desvelar de Deus, Deus mostrando ou mostrando-se para a sua igreja, aqui no tempo do fim. Então, o corpo noiva deve seguir a cabeça, pois é parte de sua ressurreição e parte do mistério. É impossível que ela não vá. Oh, que coisa! É parte do mistério de Deus, como Deus se revelou aqui e o ressuscitou pela palavra. Desse modo, ele revela sua igreja e a estar ressuscitando pela mesma palavra. É uma parte do seu mistério tríplice. 517. Assim como a cabeça foi tirada da tumba, assim deve o corpo segui-la de volta ao Éden, onde a cabeça da família, o homem, o noivo, a noiva sendo o corpo do noivo, deve seguir, veja, a noiva porque isso é a cabeça e a cabeça é revelada e volta em vida eterna e o corpo deve seguir a isso porque são marido e mulher novamente, amém? E enquanto você está fecundado da mesma palavra a qual é seu corpo, você tem tomado seu corpo, tornou-se ele quando você tomou a palavra não um credo, a palavra. Então, é impossível a igreja não subir no arrebatamento, é impossível a igreja ser enganada, é impossível que ela não vá. Veja, o corpo seguindo a liderança, seguindo a cabeça, essa mensagem ela é Jesus Cristo. Veja, 519 agora, portanto o corpo não pode reconhecer, veja, não fale nisso, o corpo, portanto, não pode reconhecer nenhuma outra liderança a não ser a palavra, porque a cabeça está ligada com o corpo e a cabeça é a palavra e é a mesma palavra, uma só liderança, portanto, denominações e santos padres e tudo mais são absolutamente estercos. Há uma só liderança que é Cristo, o corpo somente reconhece uma coisa, a palavra. Veja, a palavra manifestada, veja, a sétima voz, a manifestação de Jesus Cristo no meio do seu povo, a voz de Deus e atrás dessa voz está a própria vida de Deus. Veja, ele mandou e tudo se fez, o poder de sua palavra. Agora, 522, nossa liderança está no céu, eu não vou para Roma, eu vou para o céu quando eu morrer, está vendo? A liderança está no céu e o corpo deve seguir a cabeça como a esposa segue o marido, sendo que Adão não foi enganado, ele saiu com Eva, Eva foi enganada, ela estava na transgressão ou a ressurreição inteira de todo o corpo teria surgido no dia do Senhor Jesus quando ele saiu da sepultura, porém, ele teve de redimi-la a qual é seu corpo, ela tem de ser redimida a fim de vir para ele. Por isso, o nosso parente redentor, Senhor Jesus Cristo, toma o livro da redenção, vejam, depois de dois mil anos intercedendo, ele aparece agora em Apocalipse capítulo 10 com o livro na mão para reclamar aqueles nomes que ele intercedeu durante dois mil anos, chamando-a para pôr-se do seu lado, veja, 524, agora, você vê os selos quando ele estava em sua obra mediadora ali atrás, redimindo, porém, um dia ele surgirá para tomar esse livro que ele tem redimido, isso é Apocalipse 10, esse é o sétimo selo, ele descendo para reclamar seu corpo, e todos que estão nesse livro serão ele, pois esse é o crente, as palavras do livro, e a palavra é ele, e todos que estão nisso, ele surgirá para buscar esse livro de redenção, cujos nomes estão escritos no livro antes da fundação do mundo quando ele foi morto como um cordeiro, vamos lembrar, 1 Coríntios 15, verso 23, ou 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, depois, os que são de Cristo na sua vinda, Jesus disse a Deus, Pai, eram teus, e tu me destes, e onde eu estiver, quero que eles estejam, o corpo seguindo a cabeça, vejam, e aqui ele está hoje em sua palavra, manifestando a mesma coisa que ele fez ali atrás, ela, a noiva, não pode reconhecer uma outra liderança, não senhor, não há nenhum bispo, nada, ela reconhece uma só liderança que é Cristo, e Cristo é a palavra, ó que coisa, eu amo isso, sim senhor, assim como a cabeça foi levantada da sepultura, deste modo, deve o seu corpo segui-la para o Éden, portanto, o corpo não pode reconhecer nenhuma outra liderança, a não ser a liderança da palavra, esta é a igreja de nosso senhor Jesus, e é o que nós estamos seguindo, a palavra, porque a palavra é Cristo, Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.